E hoje em dia, onde você vê surgirem movimentos de protestas, sempre tem dinheiro atrás. Esta semana se revelou, aqueles protestos na cidade de Ferguson, por causa da morte daquele rapaz, o Michael Brown, aliás, botaram um vídeo, veja, não, o Michael Brown é um rapaz bom, ele foi morto por nada. Apareceu um vídeo do próprio Michael Brown batendo num velhinho preto, mas batendo até quase matar o velhinho. Depois ele bate, bate, bate no velhinho, daí vê um segundo. O negão musculoso começa a bater no velhinho, o velhinho sobreviveu, ninguém sabe como. Saiu dali, cabem, blá, blá. Esse é o carinha que o policial matou, é evidente que o cara é um monstro, é evidente que o cara é perigoso. E o homem tinha dois metros de altura, meu Deus do céu. Então, daí fizeram aquele movimento todo, porque dizer que não, a polícia é racista, etc, etc. Essa semana apareceu. O George Soros botou 33 milhões de dólares naquele movimento para criar aquela confusão em Ferguson. O único caso, presta atenção, o único caso de movimento popular espontâneo, sem ninguém financiando, foram esses protestos ante Dilma que houve no Brasil. Não houve mais nenhum outro caso. Quando o governo lançou aquele negócio do passe livre, que era estruturado e financiado pelo próprio governo federal, houve também uma manifestação de massa que se infiltrou ali e virou um movimento, o negócio virou um antigoverno. Foram dois casos de movimentação popular totalmente espontânea, sem nenhuma organização por trás, sem dinheiro por trás. Isso é raríssimo acontecer no mundo. Em geral, quando você vê um movimento de massa, você espera um pouco, para ver quem mandou fazer, e quem pagou para fazer. Aquele site do David Horowitz, Discover the Networks, tem muita informação sobre isso. E tinha outro site que chamava Follow the Money. Eu não sei se o número é exatamente, mas alguma coisa assim, e também fazia a mesma coisa. Então, quando você quiser saber qual é a finalidade do movimento, você pergunta, quem pagou? Porque quem pagou é que determina os fins da coisa. Então, não tem essa desculpa de que eu era um jovem idealista. Eu nunca vi um jovem idealista. O que eu vi na minha vida é muito jovem vaidoso, acreditando que ele tem a capacidade de reformar o mundo, a sua imagem e semelhança, e que o maior problema do mundo é que todo o poder não está na mão dele. Isso é... Militando de esquerda, eu só vi assim. Ele é militando de todos esses movimentos. Esse pessoal é tão burro, tão burro, tão burro, que eles não percebem que hoje em dia todos os movimentos de protesto do mundo, de reivindicação e de minorias, todos sem exceção, estão instrumentalizados pela elite globalista e trabalhando para o aumento do poder dela. É só você rastrear, fazer a pergunta de onde vem o dinheiro. Você vai lá no site do David Horowitz, Discover the Network. Então, você vai ver que tem lá um movimento para salvar as focas, não sei aonde. Daí você vai ver, de onde vem o dinheiro, vai rastrear, chega no Jorge Soros, chega na turma do Bilderberg, é sempre a mesma coisa, porra. Então, olha, direitos da mulher, direitos gaysistas, direitos dos animais, direitos disso, direitos daquilo. Quando você vai rastrear, é tudo a mesma coisa, esse pessoal está todo trabalhando para a tal da nova ordem mundial. Todo mundo, isso é um bando de trouxa. Eu sei que isso, às vezes, é uma revelação tão traumática que o sujeito fica sabendo disso. É assim, meu mundo caiu, ele entra numa depressão e estoura os miolos. Eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, tá certo? Mas você tem que enfrentar a verdade da sua vida, meu filho. Quer dizer, quem você está ajudando com as suas ações?